Um treinador com currículo recheado de conquistas. Está entre os cinco melhores do mundo, o head coach do mundo. É responsável por ter formado Anderson Silva, treinador Eric Silva, Ronaldo Jacaré, Rafael Feijão. E é um super treinador. O linha dura. O linha dura, Josuel Destaque, esteve no Espírito Santo. Ministrou clínicas e visitou um projeto social de jiu-jitsu em Guarapari. Ele vinha aqui no projeto que começou há dois anos atrás. É realmente a confirmação de que esse trabalho é um trabalho sério. Destaque é o principal treinador da X-Gin. É lá que Eric Silva se prepara para os combates no UFC. Já fez 15 lutadores campeões em oito anos de equipe. E o próximo, quem sabe, pode ser o irmão caçula de Eric. É o nosso Johnny Boy, é o nosso mascote da X-Gin. Gabriel é o nosso mascote. A X-Gin adotou ele como mascote. Vai ser o futuro. O que falta para o Espírito Santo, por exemplo, para receber uma X-Gin? E aqui tem, por exemplo, uma filial da X-Gin para os ditadores se desenvolverem mais. Só com a ajuda do governo, só com a ajuda da prefeitura, que vai poder fazer um projeto social. Esses garotos aí têm um projeto social muito lindo, um projeto de vida. E não tem uma ajuda de um prefeito, não tem uma ajuda de um governador. Um dia quando encontrar um político do Espírito Santo, ele vai ter meu voto, o apoio de toda a X-Gin. Um dia, 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 um dia.